Muito bem pessoal, vamos começando mais um vídeo, o nosso vídeo 5 das hotelas provisórias liminares em tempos de pandemia, nosso primeiro grande vídeo depois da parte introdutória, da parte de fechamento da disciplina geral do código, dos grandes temas, da vinculação do processo à Constituição Federal. Então estamos dividindo a tela aqui com vocês a respeito das tutelas provisórias, introdução geral e tutelas provisórias em tempos de pandemia. Vejam aqui a nossa disciplina, evolução histórica das tutelas provisórias satisfáticas, o andamento regular do processo, os movimentos executivos, a lógica do sincretismo processual. Nós temos realmente uma história no processo civil brasileiro de que com o código anterior, na sua redação originária de 73, nós tínhamos uma execução que poderia ser provisória ou definitiva, ou seja, nós não tínhamos tutelas provisórias, nós tínhamos execuções após uma sentença de mérito proferida. antes de transitar julgado com recurso sem efeito suspensivo, caber a execução provisória, depois do trânsito julgado nós tínhamos então a hipótese de execução definitiva. Mas nós não tínhamos na versão originária tutela provisória. Então aqui nós tínhamos então uma tutela executiva após cognição sumária, desculpa, após cognição exauriente, nunca vi a cognição sumária, essas expressões vão aparecer no nosso memory box, né? Cognição exauriente, repito, após a sentença, cognição completa, cognição sumária, cognição após tutelas provisórias, cognição precária, cognição sumária como cognição precária, cognição exauriente como sinônimo de cognição completa. Então o sistema de 73 tinha execução provisória e execução definitiva. A execução provisória após a sentença, sem o trânsito julgado, com o trânsito julgado e execução definitiva. E na prática, nós como advogados aí com 20 anos quase de cancha, digamos assim, a gente sabe que a maioria dos advogados prefere fazer execução definitiva, né? Não fazer execução provisória. Então nós tínhamos aqui no sistema de 73, um sistema absolutamente rígido no que toca a exigência de segurança jurídica e nada de efetividade, né? Nada de celeridade aqui na tramitação e na própria concretização do direito, da parte. Isso muda a partir de 94, com o CPC reformado, com a lógica de antecipação e tutela de mérito. Então as tutelas satisfativas sendo admitidas desde que haja urgência. Então o artigo 273 do código anterior falava da ideia da verossimilhança, da ideia da probabilidade exo da medida, né? do direito a ser reconhecido, a verossimilhança e por outro lado o perículo imora, por outro lado a demora na prestação de jurisdição sobre isso. O código de 2015 vem com uma situação a mais, que é a tutela provisória de urgência e ao lado a tutela provisória de evidência. Então o novo CPC, ele traz um plus aí, que é a liminar ser concedida independentemente de urgência, só com base na evidência, só com base na alta, digamos assim, probabilidade do direito estabelecido com a petição inicial e documentos juntados na petição inicial independentemente de urgência. Aí a tutela de evidência, então, sendo possível de ser concedida na fase postulatória, ainda mais depois de ouvir do réu, quando não se tem identificado, magistrado, né? Uma dúvida razoável a respeito do pleito após a peça de contestação e eventuais documentos juntados pelo réu. É isso que diz o artigo hoje, né? O artigo 311, inciso 4. Então, em síntese, a inversão do ano do tempo no processo e a efetividade processual é a marca das tutelas provisórias, é a marca das tutelas provisórias de natureza satisfativas, né? E as tutelas provisórias de natureza cautelar, também baseadas eminentemente no conceito de urgência, mas aqui nós temos um conceito de... Mais importante ainda, né? O conceito das tutelas provisórias satisfativas, que são aquelas tutelas provisórias da antecipação do mérito, do direito em si, e não só uma tutela provisória de cautela, de acautelamento do direito, né? Mas uma tutela provisória que antecipa o próprio direito. Esse é o conceito da tutela provisória satisfativa. Seja como for, é crescente a aceitação da fungibilidade entre as tutelas provisórias, é crescente a aceitação da fungibilidade entre a tutela satisfativa e a tutela cautelar. Não importa mais o advogado acertar, entre aspas, a natureza da tutela, desde que esteja presente os requisitos, deve ser concedida a medida. E essa fungibilidade fica ainda mais clara em época de pandemia. Importa realmente satisfazer aquela pretensão do autor, independentemente se seja do direito em si, o que é mais lógico, ou mais necessário, seja de eventual acautelamento do direito. E as tutelas provisórias, então, em termos de pandemia, meio que a gente pode notar que realmente nesse período do coronavírus se aumentou significativamente, os pedidos de tutela provisória, os pedidos de liminar. A liminar é uma tutela provisória não dita ou teraparse, especialmente uma tutela provisória satisfativa, de urgência, em que o requisito para a concessão da tutela provisória seria, inclusive, de ser feita sem a objetiva do réu. Então, inaudita ou teraparse é isso, sem a objetiva do réu, eliminar é justamente isso. Uma medida concedida, segundo uma latina, na porta, em limining. E veio realmente acontecendo muito isso durante esse tempo da pandemia. Se deu por decisão do primeiro grau em grau de recurso. No caso do procedimento como um recurso ao agrado do instrumento de acordo com o 1015, inciso 1. E no caso dos juizados, se tratou bastante de um recurso chamado de recurso de ação cautelar, previsto no artigo 4º da lei 10.259. E aqui, realmente, nós temos um recurso que não se limitava, evidentemente, só a ação cautelar, mas também a ação de natureza satisfativa. Ou a medida eliminada de natureza satisfativa. A concessão da tutela provisória na fase postulatória, ela pressupõe requerimento da parte, conforme o artigo 2, envolve o princípio dispositivo, envolve a disponibilidade da parte de fazer esse requerimento, até porque a parte assume a responsabilidade de ter que, eventualmente, devolver valores em caso de revogação da tutela, conforme o disciplino do artigo 302 do Código de Processo Civil. Evidentemente que há uma limitação da medida de tutelar a parte para tutela provisória de evidência, porque a maioria das tutelas provisórias de evidência exigem o quê? A oitiva do réu, para que, não tendo dúvida razoável a respeito daquele pleito, o juiz, então, inventou no tempo do processo e conceda a tutela de evidência. Nós temos uma posição externada aqui no próprio material de que a tutela de evidência não poderia ser concedida em sentença. Por que momento para conceder ela justamente na fase postulatória? Se não for concedida na fase postulatória, tem que se aguardar, então, o trânsito julgado para executar ou ser feita a execução provisória. Como, historicamente, sempre se admitiu, a gente colocou no slide anterior, sempre se admitiu a execução provisória e a execução definitiva. Isso porque o artigo 12 da apelação trata que a apelação tem que ser recebida no efeito suspensivo. A regra é uma opção política do sistema, a regra é receber o efeito suspensivo. Portanto, se a gente fosse conceder a tutela de evidência em sentença, toda a sentença que fosse julgada a favor do autor procedente já teria que conceder a tutela de evidência e esvaziaria o efeito suspensivo da apelação, a razão pela qual entendemos realmente que as tutelas provisórias de evidência têm seu campo adequado de atuação na fase postulatória. Já a possibilidade de tutela provisória de urgência em sentença, ela existe, acontece muito nos benefícios previdenciários de natureza alimentar, e aqui, essa possibilidade da tutela provisória de urgência em sentença, ela trabalha com uma possibilidade, inclusive, de ajuste no pedido, conforme autoriza o artigo 322, parágrafo 2. Esse ajuste no pedido significa, antes de qualquer outra coisa, que o juiz vai poder conceder algo que não está de acordo com a petição inicial exatamente, mas de acordo com o conjunto da postulação observada a boa fé. É verdade que, na área social, é muito comum o juiz conceder de ofício até na sentença, tutela provisória, tendo em vista a urgência e a necessidade e a própria confirmação do direito em si. Mas tem o elemento da urgência ali que me parece ser bastante impactante. Seja como for, haveria essa possibilidade de utilizar o artigo do ajuste no pedido, o artigo 322, parágrafo 2, dentro desse contexto. Também chamamos a atenção para um artigo muito interessante, que é o 519, que faz essa linha entre tutela provisória, execução provisória, execução definitiva. todas aqui nós temos força executiva. Todas aqui nós temos comando executivo. Só que na tutela provisória o comando executivo do início do processo, na execução provisória no meio do processo, na execução efetiva no final do processo. Na tutela provisória eu tenho o quê? Eu tenho muita efetividade e pouca segurança jurídica com possibilidade de alteração. Na execução provisória eu tenho metade de efetividade e metade de segurança jurídica ainda porque pode haver alteração da decisão, embora seja em cognição exoriente, pode haver alguma mudança nos tribunais superiores. E execução definitiva é pós-trânsito julgado. Tem muita segurança, mas eventual execução feita nesse momento só no final tende a ter um pouco menos de efetividade. O artigo 519 diz que aplica sendo exposições relativas ao cumprimento de sentença provisória ou definitiva e a liquidação que couber às decisões que concederem tutela provisória. Então, nós temos aqui um conceito comum de execução, o que muda realmente o momento procedimental que vai se dar e quanto de segurança e efetividade cada uma dessas medidas vai ter. Quando a gente fala em tutelas provisórias, antes a gente falou muito nas multas combinatórias, nós temos uma questão muito forte, muito importante aqui, que é justamente o cumprimento dessas tutelas provisórias, o cumprimento dessas medidas liminares. Um artigo importante nesse cumprimento dessas medidas liminares é o artigo 139, que justamente coloca que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coitativas, mandamentais e subrogatórias necessárias para segurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto de apresentação pecuniária. Então, segundo o artigo 139, nós temos aqui medidas mandamentais e executivos de laticenso, nós temos medidas utilizadas com força executiva para cumprimento dos comandos judiciais. A mandamental dá espaço para o réu ainda cumprir a medida só pela de multa, só pela de desastrentes. Temos aqui um conceito que envolve cumprimento voluntário da obrigação, como está no material. Já executivo de laticenso, aí nós temos um comando em que o juiz já tem condição de implementar medidas mais agressivas para cumprimento forçado da obrigação. O 139,4 trabalha com essas duas disciplinas. Do ponto de vista cronológico dentro do código, o cumprimento das telas provisórias, primeiro, teria que se dar por meio de carga mandamental. Isso não sendo feito, não sendo possível, aí então seria o caso de medidas mais agressivas, de medidas executivas lato-senso. E com relação às telas provisórias, há um artigo específico do código, que é o artigo vamos ver aqui, 297, se não me engano, não. Que trata especificamente do cumprimento das tutelas provisórias no processo. Artigo 297, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único, a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. E o cumprimento provisório é o cumprimento definitivo, porque é a mesma lógica de execução conforme a gente mencionou antes no artigo 519. Mas o juiz tem que determinar realmente as medidas que considerar adequadas, não é poderá, deverá, as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela. Onde estão isso? No artigo 139, inciso 4. Vocês vão lembrar dessas medidas mais agressivas de cumprimento, não só a mandamentada executiva do censo, por exemplo, naquelas questões envolvendo força policial, aquelas questões envolvendo a retenção do passaporte, a retenção do passaporte, do cartão de motorista, a retenção do cartão de crédito enquanto não for resolvido, não for cumprida a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, de entregar coisa dentro do processo. Então, essas alternativas, elas foram colocadas, né? E, eventualmente, algum desses excessos no que toca a efetivação dessas medidas, eventualmente, pode ser discutida no processo por parte do executado, não? Se achar que alguma medida é deveras agressiva, não? Evidentemente que a execução e o cumprimento da sentença não pode ser sobre a pessoa do executado, mas sobre o patrimônio. Mas mesmo sobre o patrimônio, nós temos alguns princípios na execução como o princípio da menor honorosidade que pode, dentre outros princípios como o da dignidade da pessoa humana, ser utilizados para fazer uma ponderação a respeito das medidas a serem utilizadas pelo magistrado. Nós que há comando autorizamos as medidas mandamentais executivas do loto de senso, sem dúvida nenhuma, temos. A tutela provisória é a lógica da responsabilidade processual. A tutela provisória precisa ser confirmada ou revogada em sentença, essa é a lógica. Ela ser confirmada ou revogada em sentença e a responsabilidade processual tínhamos antecipado bem previsto no artigo 302 que diz que a parte responde pelos prejuízos que a efetivação da tutela provisória causar à parte contrária. nós temos um tema 692 em destaque a partir do recurso especial repetitivo 1.401.560 em que se firmou um entendimento de que a reforma de decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Está em vias de superação desse precedente ou rediscussão desse precedente justamente em função dessa pergunta última que a gente coloca se se aplica a lógica da responsabilidade processual diante de prestação de caráter alimentar. E aí eu faço uma outra pergunta em cima da questão da pandemia valores antecipados nesse momento da pandemia valor do salário mínimo até valores de 600 reais como foram liberados pelo governo no auxílio emergencial se a parte eventualmente agiu de boa-fé se agiu de boa-fé evidentemente que tem devolução mas agindo de boa-fé e sendo provado que não era o caso de recebimento do benefício vai ter que devolver o valor de caráter alimentar tema bastante delicado. Aqui com relação a tutela provisória dos recursos então já tínhamos mencionado o agravo de instrumento e recurso e ação cautelar nos usados se a liminar ela for revogada em sentença evidentemente cabe recurso de apelação em função do princípio da unirrecorribilidade então o princípio da unirrecorribilidade significa que cabe só um recurso por decisão judicial então a sentença foi no improcedente e revogou a tutela provisória não vai fazer uma apelação ou agravo vai fazer uma apelação com base no artigo 19 parágrafo 3 e tratar do agravo ali dentro vamos botar também esse princípio aqui dentro dentro do nosso memory box princípio da unirrecorribilidade é um princípio importante um recurso de cada vez e ainda o recurso dentro da lógica prevista pelo código não é um recurso que a parte achar que tem que fazer da decisão que só discutia multa constitutiva tutela cabe agravo não falamos isso no tema não se aplica ao tema no veitor do STJ e por fim o recurso de agravo de instrumento de sustentação oral nos casos envolvendo antecipação do mérito e o mérito propriamente dito conforme artigo 15 1 e 2 cabral recurso agravo interposto contra a decisão interlocutória que veste sobre as tutelas provisórias de urgência ou de evidência aqui está se falando tanto de tutela provisória satisfativa como cautelar urgência ou evidência e a construção então doutrinária e mesmo jurisprudencial ela passa então a autorizar o inciso segundo do artigo 1015 dentro dessa possibilidade esse é o enunciado exatamente o teor do enunciado de 61 vejam ali o último que deve ser enfrentado as partes sustentadoral no sistema do artigo de 67 inclusive no agravo que impugna decisão de resolução parcial de mérito porque aqui nós temos uma decisão interlocutória de mérito a decisão examina um dos pedidos conforme artigo 356 caberia sustentação oral no agravo de instrumento não teria essa 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 ideia por tratado mérito nessa hipótese até do julgamento de espada parcial uma ideia do professor Rodrigo Freire poderia até se pensar no cabimento de recurso adesivo nessa hipótese faz bastante sentido o que seria as vias aqui de apelação tanto faz as vias de apelação que na x-trabalho como não tem agravo de instrumento no julgamento de espada parcial cabe recurso ordinário e evidentemente que o recurso ordinário na x-trabalho desafia a possibilidade de agravo de recurso adesivo enunciado 40 irreversibilidade vamos agora como sabe embaixo não dá ótimo para cima vamos lá a irreversibilidade de efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão se tratando de direito provável cujo alisâncio é irreversível sim não há nenhuma dúvida disso mesmo contra a fazenda pública enunciado 39 caçado notificado de tutela de urgência na sentença além de interpor recurso pleitear o respectivo restabelecimento na instância superior na petição ou na via autônoma sem dúvida alguma a parte pode requerer no próprio recurso que parece a via mais adequada o restabelecimento da tutela provisória nesse caso e aí ela vai trabalhar em cima do que gente dentro do artigo 112 para o quarto dos requisitos para concessão de efeito suspensivo recursal no caso para liberar o efeito suspensivo liberar o benefício liberar eliminar nesse caso a gente está falando o que a gente está falando dos requisitos de 2012 para o quarto a mesma coisa ver a similhança a probabilidade do recurso e urgência urgência e prejuízo que a demora vai trazer ao cidadão então nenhuma dúvida sobre essa hipótese veja só um caso em que pode ser aplicado o denunciado 39 veja um caso concreto que me foi narrado seguinte pediu a tutela provisória no primeiro grau negou o tribunal deu a tutela provisória via grávida de instrumento a grávida de instrumento ali manejado com base no 2015 1 concedeu a tutela provisória voltando para a origem nenhuma prova mais foi realizada concluso para a sentença o jujugo em procedente revogue a tutela provisória poderia fazer isso olha foi uma decisão em cognição ex-oriente não foi mais em cognição sumária tá mas e aí como é que eu resolvo isso eu faria o recurso de apelação e ele iria requerer efeito expensivo para que o benefício fosse restabelecido para que o aliminar fosse restabelecida imediatamente e utilizaria o artigo idoso para falar da probabilidade da probabilidade do recurso em função do agravo já examinado pelo tribunal anteriormente para o tribunal que é prevento e o risco de dano também estaria devidamente ou possivelmente caracterizado então realmente são situações que acontecem na prática que exigem a utilização eu gosto muito desses enunciados do Conselho da Justiça Federal vinculados a um órgão técnico vinculado ao STJ enunciado 38 as medidas adequadas para efetivação do hotel provisório independem de trânsito julgado inclusive contra o poder público exatamente mencionou até o 297 que a gente já tinha comentado porque senão a gente voltaria ao código de 73 em que eu não poderia ter tutela provisória na fase de conhecimento muito muito antes do trânsito julgado até muito antes da própria sentença de primeiro grau ter sido prolatada e eu gosto também desse no 170 que diz que é gravável pronunciamento do judicial que postergar a análise do pedido tutela provisória condicional a qualquer exigência então se a parte que está pedindo tutela provisória no dia de outra parte pedindo uma liminar mesmo sem o ativo do réu como é que o juiz vai dizer eu vou aguardar o réu para depois manifestar ou o ensaneador eu vou examinar não o ato de postergar o exame evidentemente que caracteriza a negativa razão pela qual esse seria uma decisão agravável eu digo essa questão foi levantada uma certa polêmica por quê? porque alguns juízes entendiam que essa decisão que posterga na área do pedido não seria uma decisão interlocutória mas seria um mero despacho despacho de mero expediente não ela tem conteúdo gravoso sim ela é uma decisão interlocutória uma decisão no meio do processo mas que traz um prejuízo à parte que é a decisão agora entende que juntou documentos e fez prova para receber a tutela provisória agora e pode-se usar inclusive então o denunciado 70 do Conselho da Justiça Federal para interpor o recurso de agravo de instrumento muito bem com relação partindo aqui para para o final nossos últimos cinco minutos para falarmos aqui gente numa situação não tão comum trabalhada no artigo 304 e proveniente do Código de Processo Civil francês que seria a concessão da tutela provisória que não precisa ser confirmada em sentença tutela provisória que se bastaria por si só quem sabe alguma ação de medicamento alguma ação alguma questão específica do plano de saúde sem dano moral sem um pedido final um pedido específico que bastaria por si só nós teríamos aqui uma tutela provisória chamada antecedente que ela antecede o processo principal não é incidente não é incidental mas é antecedente e nesse caso o código cogita que se o réu se essa liminar for dado e o réu não agravar não recorrer nós teríamos uma situação que teria preclusão interna não geraria coisa julgada material seria eliminar por ela mesmo gerando preclusão interna gerando a impossibilidade de se recorrer daquela decisão ultrapassado a preclusão temporal fixada que seria o prazo de 15 dias e na hipótese dessa liminar antecedente digamos sozinha ela vir a ser julgada indeferida o pedido caberia ao autor emendar a petição inicial superando o processo extinto sem resolução de mérito conforme disciplina o artigo 303 então é isso o entendimento é que o autor ele aceitaria a preclusão interna não partiria para o processo principal bastando deixar de emendar a petição inicial e não haveria prejuízo econômico ao autor já que tudo ocorrerá antes da citação do réu e por isso não se justificaria eventual condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais também nessa hipótese então um cenário relativamente novo nessa época de pandemia pode ser usado essa disciplina do artigo 304 da tutela provisória antecedente que não exija confirmação em sentença que não exija um processo principal que se baste por si só desde que o réu também não recorra da medida e com relação às últimas disposições aqui no nosso slide no slide 45 desse vídeo número 5 fala que a tutela da evidência então diferentemente da urgência não pode ser requerida em qualquer momento procedimental sendo próprio da apresentação na fase postulatória já justificamos a nossa ideia e também o reforço de que foi suprimida a parte geral das cautelares do código só ficaram as cautelares em espécie o que significa que nós temos um espaço cada vez maior para discutir a fungibilidade entre as medidas permanecendo tutela de urgência de natureza cautelar com base no arresto sequestro arrolamento de bens registro de protestos contra a alienação de bens e qualquer outra medida idônea para segurar o direito regulamenta o artigo 301 então com relação às tutelas provisórias é isso com relação ao período de tempo de pandemia evidentemente que as tutelas provisórias aumentam bastante a sua incidência especialmente as tutelas provisórias satisfativas discutimos aqui então a possibilidade dessas tutelas provisórias satisfativas elas em tempos de pandemia não se aplicar ao 302 elas seriam absolutamente repetíveis tendo em vista o caráter elementar dessas medidas implementadas nesse período evidentemente que as tutelas provisórias em tempos de pandemia especialmente na dita altera parte elas se fazem presentes em todas as áreas todas as justiças federal x estadual x trabalho em função de aspectos trazidos em todos aspectos novos trazidos em todas essas áreas que exigem alguma intervenção judicial pelo menos é requerida uma intervenção judicial ratificamos que as tutelas provisórias elas não podem ser requeridas ou mesmo revogadas de ofício que precisa de intervenção de requerimento expresso da parte sobre isso e o juiz não concedendo tutela provisória ou postergando essa análise cabe recurso ao segundo grau e vem sendo admitido esses recursos e vem sendo examinado com muito cuidado nessa época de pandemia os pedidos de liminar aqui fazendo uma uma certa um certo elogio ao poder judiciário que realmente vem trabalhando bastante parece nesse contexto a gente vê realmente muitas decisões liminares sendo examinadas se não pelo primeiro grau ou pelo segundo grau tendo em vista a urgência e a necessidade dessas medidas muito mais é verdade em processo eletrônico que o processo físico os processos físicos eles ficam suspensos nesse período que fechamos os fóruns mas mesmo assim em processos físicos já tive experiência de eliminar sendo concedida mediante protocolo de petição via 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 e-mail do fórum então realmente a gente vê que o poder judiciário está trabalhando bastante como como os demais poderes estão trabalhando mas cuidando realmente examinando com atenção os requisitos da tutela provisória urgência fica claro que há e a questão da probabilidade do direito a verossimilhança sendo examinado com a atenção necessária com o discernimento necessário para que sejam implementadas medidas de urgência que a população necessita até exige nesse exato momento o o o o o o o o Obrigado.